Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, que o Senhor te dê uma semana maravilhosa. Sabe uma coisa que é desafiadora, na nossa vida cristã, é viver o Evangelho. É fácil pregar o Evangelho. Você pode ter alguma dificuldade, mas é fácil pregar o Evangelho. O nosso desafio é viver o Evangelho. Um desafio de todo dia. Todo dia nós somos desafiados a viver o Evangelho. Ensina-me a amar, mesmo quando só há ódio ao meu redor. Ensina-me a dar, mesmo quando não há nada a receber. Ensina-me a aceitar tudo o que tens preparado para mim. Confiando que tudo está em tuas mãos. Ensina-me a adorar, mesmo quando há pranto em meu coração. Ensina-me a perdoar, como a mim tens revelado o seu perdão. Que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor. Cada dia há mais vontade de estar ao teu redor. Escutando o teu falar e sentindo o teu amor. Ensina-me a perdoar, mesmo quando só há ódio ao meu redor. Ensina-me a amar, mesmo quando só há ódio ao meu redor. Ensina-me a dar, mesmo quando só há ódio ao meu redor. Ensina-me a dar, mesmo quando não há nada a receber. Ensina-me a aceitar tudo o que tens preparado para mim. Ensina-me a adorar, mesmo quando só há ódio ao meu redor. Ensina-me a adorar, mesmo quando apresentar tudo o seu redor. Ensina-me a adorar, mesmo quando há pranto em meu coração. Ensina-me a adorar, mesmo quando há pranto em meu coração. Ensina-me a lhe o meu redor. Também a perdoar, como a mim tens revelado o teu perdão. E que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor Cada dia mais vontade de estar ao teu redor Escutando o teu falar e sentindo o teu amor Vivendo junto a ti, Senhor Senhor, nós queremos te louvar neste momento de oração E te agradecer por sua bondade, por sua misericórdia A sua misericórdia que se renova a cada manhã E é a causa de nós não sermos consumidos Perdoa, Deus, os nossos pecados Perdoa, Deus, quando comportamos como hipócritas Quando, ó Deus, o nosso coração se distancia do Senhor Nos ajude a estar perto do Senhor E fazer a sua vontade E viver, ó Deus, a sua palavra Como está escrito Nos tornar praticantes da palavra E não somente ouvinte Que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor Cada dia mais vontade de estar ao teu redor Escutando o teu falar E sentindo o teu amor Vivendo junto a ti, Senhor Evangelho segundo Lucas Capítulo 10 Versículo 29 Ele, porém Querendo justificar-se Perguntou a Jesus Quem é o meu próximo? Eu já disse aqui algumas vezes hoje Que é fácil pregar o Evangelho Mas é um grande desafio Viver o Evangelho Que o Senhor nos dê graça Você e a mim Tenha paciência conosco Que seja longânimo Para comigo E para com você Para que nós possamos A cada dia Praticar o Evangelho Viver o Evangelho Porque O Evangelho A palavra de Deus Não é um livro Para ser lido somente É um livro Para ser vivido E aqui está O nosso grande desafio Quem é o meu próximo? A quem devo amar Como a mim mesmo? Perguntou o escriba Para Jesus A pergunta Uma boa pergunta Como a que temos dito Recebeu uma resposta Bem elaborada de Jesus E nós Ganhamos uma linda parábola E um maravilhoso ensinamento Nós Vivemos num tempo de egoísmo E de divisão Um tempo no qual Cada um cuida de si O egoísmo é o que prevalece Nós olhamos primeiro Para nós Se der tempo Dependendo de quem Se for alguém que eu gosto Alguém que é meu amigo Eu vou dar atenção Mas se for um desconhecido A depender da situação dele Eu também Vou correr sério risco De passar de largo De desviar do caminho dele Algumas pessoas Fazem distinção Algumas pessoas Que estudam Escrevem Fazem distinção Entre o achegado E o próximo O achegado É aquela pessoa Que eu conheço E amo E o próximo O próximo É o desconhecido Alguém que eu Não conheço Não sei quem é Mas mesmo assim Eu estou disposto A ajudar O intérprete da lei Vai perguntar Para Jesus Quem é o próximo Quem é o meu próximo A parábola de Jesus Tem quatro personagens Uma vítima desconhecida O sacerdote O levita E o samaritano O local onde Jesus Coloca os acontecimentos É na estrada Que desce de Jerusalém Para Jericó Historicamente É conhecida Esta estrada Como uma estrada Violenta Como uma estrada Onde as pessoas Eram atacadas Era no dizer Da polícia Uma zona quente De criminalidade Eu poderia ser Mais preciso E dizer que Aquela estrada A estrada Que desce De Jerusalém Para Jericó Era uma linha quente Um local Onde constantemente As pessoas Eram atacadas Foi por essa razão Que Jesus Posiciona a parábola Ali Nesse local Que é um local Perigoso Jesus ao contar A parábola Começa Dizendo a respeito Do sacerdote E do levita Que são duas pessoas Que trabalham No templo Eles cumprem O seu turno O serviço No templo Era dividido Em turnos Era dividido Em escalas O que nós percebemos Pela leitura É que tanto o sacerdote Como o levita Quer dizer Provavelmente Eles tenham encerrado O seu turno De serviço O seu turno Litúrgico Eles passaram Uma semana Lá servindo A Deus No templo Um como sacerdote O outro como levita E eles agora Estão retornando Para casa É nesse contexto Que primeiro o sacerdote Depois o levita Vão encontrar Com a vítima Caída no chão Vítima que tinha sido Atacada Espancada Assaltada E ficou Caída no chão Como diz a parábola Semi-morto Isso quer dizer Que ele estava Desacordado Provavelmente Sangrando E é possível Que alguém Que visse Aquela pessoa Imaginasse Que fosse Um cadáver Em razão Do ofício E do chamado Do sacerdote Do levita Nós somos Levado A pensar Que eles tinham O dever Da compaixão Eles tinham Obrigação De parar Se aproximar E ajudar Aquela pessoa Que estava caída Acontece Que se eles Fossem um cadáver E eu O sacerdote O levita Tocassem Nessa pessoa Em razão Da prescrição Da lei Eles ficariam Impuros Deveriam ser Segregados Separados E passar um tempo Fora da comunidade Fora da comunhão Com as pessoas Para se purificar Talvez por isso Se nós podemos pensar Talvez por isso Eles evitaram O contato Que Jesus Fez questão De reforçar Aqui eu posso Fazer um comentário É que Muitas vezes A nossa religião Pode nos afastar Da vontade De Deus Pensa bem A nossa religião Pode nos afastar Da presença De Deus Meu pai Que coisa Tão terrível De pensar Mas é verdade É possível imaginar Então Que eles estavam Zelando Por sua santidade Que eles estavam Zelando Pelo cumprimento Da palavra de Deus Palavra que nós temos Falado aqui Do desafio De praticá-la É possível Também Para a gente Ser um pouco Compassivo Com o Sacerdote Com o Levita Pensar Pensar de uma Outra maneira É Eles estavam Num lugar Perigoso Numa estrada Perigosa Num lugar De conhecida Criminalidade E eles Estavam Jesus não Falou horário Mas eles Estavam Numa situação De risco Aqui Onde eu moro Em Belo Horizonte Tem uma Favela Bastante Conhecida Uma das mais Antigas Na cidade Que é a Pedreira Prado Lopes A PPL A PPL Também Tem A Cracolândia Mais antiga Da cidade Se você Passar lá Qualquer hora Do dia Ou da noite Dependendo Do trajeto Que você Pega Você Em vez De passar Na via De trânsito Rápido Você tem Que entrar Lá Dentro Da Cracolândia Passar Lá Dentro Da Cracolândia E você Vai passar Nos locais Eu já Trabalhei Lá E você Vai passar Inclusive Nos locais Que vendem Droga Nas Biqueiras Vamos Então Fazer Esse exercício De empatia Aqui Com o sacerdote E com o levita Imagine Que você Não conheça Direito A cidade Ou até mesmo Conheça Saiba Que ali É um local Perigoso Um local De venda De droga Um local De uso De droga Um local Cheio De pessoas Que são Dependentes De droga Imagine Que você Coloque Lá no Waze Coloca Lá no Google Map E o Google E o Google Te joga Lá dentro Daquele lugar Coloca Como caminho Sugere Como caminho Passar Naquele lugar Imagine Que você 23 horas Numa sexta-feira 22 horas Numa sexta-feira 21 horas Numa sexta-feira É levado A passar Naquele local E você Começa A ver As pessoas Ali Usando droga Sentadas Pelo chão Deitadas Pelo chão E de repente Quando você Tá passando Ali Bem no centro Você Uma pessoa Sai dali E faz sinal Pra você Parar o carro O que você Faria Numa situação Dessa Se alguém Passasse E surgisse Assim Do escuro No passeio E acenando E pedindo Pra você Parar o carro O que você Faria Eu penso Que muitos De nós De maneira Nenhuma Pararia O carro Naquele lugar É possível Que a gente Também Passasse De largo A pessoa Viesse Assim A gente Desse A volta Com o carro Assim Onde Desse Pra dar A volta Acelerasse E fosse Embora Você sabe Qual o pensamento Que governa Nesta hora A nossa Cabeça O que pode Acontecer Comigo Se eu Parar Nesse lugar Certamente Também Esta pode Ter sido A lógica Do sacerdote Que viu Aquela Situa Sabia Que era Um lugar Perigoso Então Ele Pergunta O que Pode Acontecer Comigo Se eu Parar Aqui Para ajudar Essa pessoa Será Que o ladrão Está aqui Ainda Será Que a pessoa Que agrediu Está aqui Ainda Será Que ele Está espreitando Para pegar A próxima Vítima Então Eu Penso Em Proteger A minha Vida O que Pode Acontecer Comigo Eu Penso Na parábola De jesus Que vai o sacerdote Na frente O levita Vem logo Atrás E o levita Vê Aquela Situação O levita Vê o sacerdote Desviando o caminho E Fugindo Daquela Situação É claro Que ele Imitaria O sacerdote A tendência De ele Imitar O sacerdote É muito Grande Se eu fosse Levita Estivesse vendo De longe O sacerdote Eu pensaria Por que ele Está desviando O que será Que ele Viu O que será Que aconteceu Eu vou Fugir Também E daria Volta Do mesmo Jeito Então Aqueles Que tinham O dever Da compaixão Exercer Praticaram O raciocínio De autopreservação Um raciocínio Que é É difícil De condenar Porque Eu numa situação Do tipo Que eu contei Aqui Sexta-feira 11 horas da noite Passando numa área De concentração De criminalidade Se fosse Acenado Por uma pessoa Que sai da sombra Ali numa boca De fumo Certamente Também aceleraria E Passaria de lago Jesus conta Que vem O samaritano E ao ver Aquela pessoa Ele Em primeiro lugar A primeira coisa Que Jesus Diz na palavra Ao ver A pessoa Se compadeceu Dela Qual o raciocínio Que o samaritano Tem diferente Do sacerdote Do levita O sacerdote E o levita Pensam assim O que pode Acontecer Comigo Se eu parar Aqui O samaritano Olha para o próximo E se coloca No lugar dele Talvez ele Pense assim Podia ser Eu Eu que viajo Aqui nessa estrada Eu que passo Aqui tantas vezes A vítima Podia ser eu E ele exerce Um raciocínio Que é espetacular Ele disse assim O que pode Acontecer Com ele Se eu Não parar E por causa Desse raciocínio Ele se compadece Ele se aproxima Ele cuida Ele muda O que eu acho Maravilhoso No samaritano Na parábola Primeiro ele se compadece Segundo ele se aproxima Terceiro ele cuida Da ferida Quarto ele coloca Essa pessoa Sobre um animal Ele cuida Dessa pessoa Ele muda A agenda dele Muitas vezes Meu irmão Minha irmã Nós não ajudamos Não paramos Para ajudar As pessoas Porque nós Estamos apressados Nós ficamos Correndo Igual o coelho Lá do Alice É tarde É tarde É tarde É tarde É tarde E para a gente Sempre está faltando Tempo nessa correria E nós não temos Tempo para o outro E nós não temos Tempo para compaixão E nós não importamos Com os outros Porque o nosso O nosso raciocínio É o que pode Acontecer comigo Mas aquele Que ama a Deus Em primeiro lugar E ama o próximo Como a si mesmo Ele faz a pergunta Diferente Ele fala O que pode acontecer Com ele Se eu não parar E ajudá-lo Eu disse Para você Que é Fácil Pregar o evangelho Mas não é Tão fácil Assim Viver o evangelho O que você Faria Numa situação Dessa É possível Que para Preservar A sua saúde A sua integridade A saúde Da sua família A saúde Da minha esposa A saúde Da minha filha E preservar A integridade Deles Eu acelerasse E passasse De largo Por isso Eu não posso Aqui julgar O sacerdote O levita Mas eu posso Olhar Para o samaritano E ficar Impressionado Com essa pessoa E ficar Admirado Com a disposição Dele De amar E de servir O que é mais Impressionante Nessa história É que ele Não é sacerdote Que ele não é Nem judeu Ele é um estrangeiro E um estrangeiro Que dentro Da estrutura Social De Israel Era desprezado Era pagão Gentio Considerado Desprezado Os judeus Não podiam Nem ter Contato Com eles E ele É o herói Da história Olha o que Jesus Faz Jesus pega Uma pessoa Que é discriminada Jesus pega Uma pessoa Que não tem Dignidade Nenhuma E Jesus Confronta A atitude Dessa pessoa Com a atitude Dos esperados Heróis O sacerdote E o levita São esperados Como heróis Mas na história Quem se comporta Como herói É o desprezado É aquele que é tratado Com preconceito É ele que tem Um coração Compassivo É ele que vai Praticar a palavra De Deus Que talvez ele Nem conheça Como o sacerdote Levita O sacerdote Levita Devem conhecer Bastante a lei Até conseguem saber Quando eles vão Transgredir a lei Mas eles não Eles não vão Viver a lei Praticar a lei É possível Que o Samaritano Nem Conheça a lei Mas ele Vai fazer Exatamente Aquilo que Deus Esperava Que ele Fizesse Todos nós Podemos ter Na nossa vida Em algum momento A necessidade De que alguém Se aproxime E nos ajude Que alguém Se aproxima E nos socorra Que alguém Olhe pra nós E nos veja Como Um próximo Jesus Concluiu a história Dele Fazendo uma Excelente Pergunta Uma desafiadora Pergunta Para aquele Que tinha feito Duas perguntas Excelentes Jesus Pergunta Para o Intérprete Da lei Qual Destes Três Te parece Ter sido Próximo Do homem Que caiu Nas mãos Dos salteadores O Intérprete Da lei Responde Aquele Que usou De misericórdia Com ele Eu costumo Pensar No próximo De maneira Bem literal O próximo É aquela Pessoa Que está Próxima De mim Na minha casa Claro Mas No trânsito No meu trabalho Na rua Na igreja Na padaria No açougue A medida Em que eu vou Vivendo a minha vida Eu vou Encontrar Pessoas E toda Pessoa Que eu Encontrar Que tem Uma necessidade Que eu Possa Suprir Que tem Uma necessidade A qual eu Eu posso Agir Para Mitigar Para Prover Essa pessoa É o meu próximo Quando a gente Tem um raciocínio Assim E a gente Se esforça Para socorrer As pessoas Nós vamos Encontrar Muitas situações No caminho Essa semana Encontrei com uma pessoa E ela falou assim Comigo Estava no quartel Ela falou comigo Eu estava procurando O senhor Estava precisando Muito Estava querendo Muito Te pedir Uma oração Nós estávamos No pátio Do quartel Estava precisando Muito Estava querendo Muito Te pedir Uma oração Na verdade Ela disse Que queria Receber Uma oração Aí eu perguntei Para ela Mas qual É o motivo Da sua oração Ela falou assim Não tem nenhum motivo Eu queria Que você Orasse por mim E me abençoasse Aí eu falei Para ela Agora E ali mesmo Naquele pátio De quartel Eu encontrei Uma pessoa Próxima Que tinha Uma necessidade Espiritual Emocional A qual eu podia Suprir Eu falei assim Não, depois Nós combinamos Você vai lá na igreja Eu oro para você Não, vamos lá na igreja Você está congregando Aonde? Entende? Sabe como é? Às vezes a gente fala assim Você está congregando Aonde? Não, você precisa De congregar Como está a sua vida espiritual? Eu podia fazer Um tanto de perguntas E ela falou assim Não, eu queria receber Uma oração Ser abençoado Eu falei assim Agora Aí não quero nem saber Quem está passando Se é o soldado Se é o comandante Eu sei que tem Uma pessoa Naquele momento Que tem uma necessidade E para mim Eu posso Supri-la Orei por ela Coloquei as mãos Sobre ela Abençoei E eu fiquei feliz De poder ajudar Uma pessoa E ela ficou feliz Porque foi ajudada E o Senhor Ficou feliz Porque eu me comportei Exatamente como Ele Desejava que eu comportava Porque eu não me envergonho Do Evangelho Porque o Evangelho É poder de Deus Para a salvação Daquele que crê Todos nós Em algum momento Da nossa vida Podemos precisar De alguém Podemos ser O necessitado Caído no chão Todos nós Em algum momento Da nossa vida Podemos ser Aquele que compadece Se aproxima Muda a agenda Emprega os recursos Eu tenho recursos Pode ser poucos Eu tenho recursos São poucos Eu tenho tempo Eu posso mudar A minha agenda Eu posso mudar Aquilo Que eu ia fazer Eu posso atrasar Aquilo que eu ia fazer Eu posso fazer Outra hora Porque agora Eu achei Uma coisa Mais importante Eu tenho No meu caminho Uma pessoa Que é necessitada E eu me compadeço Aproximo Coloco o azeite Nas suas feridas Coloco ele Sobre o animal Levo ele Para a hospedaria Cuido dele Cuido dele E volto Para ver No outro dia Se está tudo Bem com ele Jesus Nos orienta A amar A amar A todos Amar a Deus Sobre todos Sobre todos E amar ao próximo Como a mim mesmo Não amar Teoricamente Mas amar Com ações práticas Como fez o assunto O assunto O assunto da parábola É amor E aí Como que o Samaritano Demonstra amor Ele não chega e fala Para a vítima Caída no chão O senhor Você está aí sofrendo Caído Sangrando Quase morto Eu queria te dizer Que eu te amo E foi embora Não entende? Não é isso que ele fez Eu amo você Deus ama você E foi embora Não Como que ele Demonstra o amor Como ele pratica O amor Ele para Muda a agenda Ele compadece Para Muda a agenda Aproxima da pessoa Põe óleo Na ferida dele Azeite na ferida Põe ele sobre o animal Leva na hospedaria Paga o tratamento E volta no dia seguinte O amor Não é Abstrato Não é uma teoria A gente Demonstra amor Agindo Este é o grande Desafio Que eu e você Temos Praticar a palavra Não apenas Conhecer Teoricamente Esse livro Maravilhoso Que é a palavra De Deus Mas viver Esse livro Maravilhoso Toda a escritura Sagrada É inspirada Por Deus Disse Paulo E é útil Para ensinar a verdade Condenar o erro Corrigir as faltas E ensinar A maneira certa De viver E neste momento A maneira certa De viver Era compadecer Socorrer Cuidar Empregar o recurso Tempo Dinheiro E tudo mais Para o bem estar Daquela pessoa Sabendo Que hoje é ele Que está ali no chão Mas podia ser eu E o que pode acontecer Com o necessitado Se eu não parar Para ajudar E o que pode acontecer Comigo Se você Meu irmão Minha irmã Não parar Para me ajudar Não é fácil Viver o evangelho Que o senhor Nos ajude Mais do que Conhecer Conhecer já é um desafio Eu falo dos desafios Primeiro grande desafio Que nós temos Conhecer a palavra de Deus O segundo grande desafio Que nós temos Crer na palavra de Deus E o terceiro e maior desafio Que nós temos Praticar a palavra de Deus Viver a palavra de Deus Que o senhor Que o senhor nos ajude Que o senhor Te ajude Conhecer Crer E praticar a palavra de Deus Senhor aqui estamos nós Na sua presença Queremos te pedir Que perdoa Senhor Os nossos pecados Perdoa A nossa hipocrisia Perdoa Quando falamos Da sua palavra Mas o nosso coração Está longe Mas as nossas ações Contradizem Ó Deus Aquilo que nós falamos Nos ajude A ser coerentes Nos ajude Deus A viver A sua palavra A praticar A sua palavra Se ó Deus Em algum momento Hoje Ou em qualquer Momento Da minha vida Em qualquer dia Eu fui Meu Deus Hipócrita Contraditório Passei De largo Senhor Me perdoa Pela falta De compaixão Me perdoa Ó Deus Pela falta De sensibilidade Me ajuda Senhor A mais do que Falar Do seu evangelho Praticar O seu evangelho Mais do que Conhecer O amor Como conceito Praticar O amor Como conduta Ordinária Comum Da minha vida Nos ajude A amar Senhor Deus No nome de Jesus Como nós cantamos No começo Nos ajude A amar Nos ajude A perdoar Nos ajude A viver O seu evangelho Como o Senhor Fez conosco O Senhor Nos amou Veio ao nosso Encontro O seu amor Deus não é Uma coisa Abstrata Escrita Num livro Sagrado Mas o amor Do Senhor Foi explicitado Na cruz O sangue Do justo Foi derramado Pelos injustos E ninguém Tem maior Amor Do que Este O Senhor Nos diz De dar Alguém A vida Por seus Amigos Nos ajude A amar Como o Senhor Ama Nos dê Um coração Compassivo Quebrantado Tenha misericórdia De nós Senhor Deus Nós te pedimos Abençoa-nos Para que possamos Todos os dias Viver o seu Evangelho Que a bênção Do Senhor Que é Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Esteja sobre você Meu irmão Minha irmã Que o amor De Deus Seja derramado Pelo Espírito Santo Sobre a sua vida Sobre a minha vida Sobre nossa casa Que o Senhor Te abençoe E te guarde Que o Senhor Faça resplandecer O seu rosto Sobre ti E tenha misericórdia De ti Que o Senhor Sobre ti Levante o seu rosto E te dê a paz Que o Senhor Te dê uma excelente Semana E se você Tiver a oportunidade De praticar Esse amor Praticar a palavra De Deus Não passe De largo Amém Até a semana Que vem